Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho. Filho e do Espírito Santo. Amém. São Francisco e Santa Clara. Rogai por nós. Gente, nós vamos pegar uma passagem que é muito conhecida por muitos de nós, que vai falar sobre um lugar específico. Ele aponta realmente um lugar, um trono. Um trono onde está sentado aquele que se tornou para nós o nosso grande advogado, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Na história do Antigo Testamento, você pode conferir por várias vezes, quando o povo pecava contra o Senhor dos Exércitos, contra Yavé, os nomes do Deus Pai Criador, quando o povo pecava, então o sacerdote, ele apresentava um sacrifício, ou um boi, ou uma ovelha, ou um casal de pombas, ou um carneiro, e ali oferecia o sacrifício. Ora, por um tempo, esse animal era partido no meio, colocado as bandas, e passava-se o fogo no meio dessas duas partes. Em outra época, com uma faca de dois gumes, enfiava aqui no pescoço, até o coração, e sacrificava sobre o altar, então, mas apresentava o sacrifício, e aquele sacerdote, ele pedia perdão ao Deus, pelo erro do povo. E aquele acreditar daquele povo, estava todo direcionado à figura do sacerdote, que era uma pessoa escolhida do povo, pecador como o povo, falho como o povo, que por ser pecador, por ser falho, ilimitado, entendia muito bem o coração daquele povo. Então, ele também tinha misericórdia daquele povo, e a escolha sempre era de Deus. É Deus que escolhia esses homens, os reis, os sacerdotes, Deus escolhia. Então, ao mesmo tempo, era um pecador que entendia o povo, ao mesmo tempo, um homem escolhido por Deus, portanto, íntimo de Deus. Então, a figura do sacerdote, na Bíblia, é extremamente importante. Mas, muitos anos se passaram, e o povo continuava errando, e o sacrifício não agradava tanto a Deus assim. O que agradava a Deus, era a conversão do povo. Mais uma ovelha, perdão. Mais uma ovelha morta, mais um cabrito morto, mais um boi morto, mais um casal de pombinhas mortos, não era isso que agradava a Deus. Mas, no coração daquele povo, eles estavam achando que estavam agradando a Deus, ao sacrificar um animal. O que agradava a Deus, realmente, não era o sacrifício, mas a conversão do povo. Bastava que aquele povo se convertesse, de verdade, já estariam agradando a Deus. Mas, anos e anos, e anos, e anos, e anos, centenas de anos, esse rito foi observado e foi feito. Até que então, vem o Novo Testamento. E no Novo Testamento, o sacrifício é o próprio Filho de Deus. Ele se veste de gente por trinta e poucos anos. Ele se torna exatamente igual a nós, com exceção do pecado. Parece óbvio, né? Mas, essa observação é importante, porque ele era exatamente como os outros sacerdotes. Compreendia o povo, tinha a compaixão do povo, escolhido por Deus, tinha intimidade com Deus. Só tinha uma diferença. Não pecava. Então, é uma observação pertinente, com exceção do pecado. É como se a antiga fórmula estivesse ultrapassada. Não vamos mais ficar matando animal, sacrificando animal. Porque também os pagãos faziam isso. Que dedicavam isso aos seus deuses. Inclusive, até os dias de hoje, no mundo pagão de hoje, existem também muitos sacrifícios de animais. Então, essa fórmula estava ultrapassada. Não era mais. Agora estava na hora de mudar. E para mudar, precisava alguém que entendesse o ser humano. Deus, Pai, Criador. Deus, Filho, o Salvador. Deus, Espírito Santo, o Santificador. Então, na eternidade, eles têm uma grande ideia. Vamos enviar o nosso filho. Vamos enviar a terceira pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vamos nos vestir de gente. Vamos entender realmente o ser humano. Vamos ficar na pele dele. Você já usou muitas vezes essa expressão. Sentir na pele. Põe-se no meu lugar. Estou me colocando no seu lugar. Estou te entendendo. Estou entendendo o seu limite, sua dor. Porque eu me coloquei no teu lugar. Foi o que Deus fez. Deus se colocou no nosso lugar. Deus se colocou na nossa pele. Esse que nunca tinha entendido que é uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Medo, fome, sono, cansaço. Césarço, ele se colocou. Ele foi tentado como nós somos tentados. Ele só não pecou. Interessante isso, não é? Não é que Deus não foi... Ele experimentou tudo. Tudo, inclusive a tentação. E todas as tentações próprias daquela época. Ele só não pecou. Por isso que ele entende tanto, tanto o ser humano. E por isso ele se torna então o sumo sacerdote. Aquele que pode nos entender e pode estar entre nós e o Criador. E por aí então, vem essa palavra que nós vamos proclamar para você agora. Peguei por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Quanto a nós, temos um sumo sacerdote, eminente, que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na profissão de fé. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer de nossas fraquezas. Pois Ele mesmo foi provado em tudo, a nossa semelhança, sem todavia pecar. Aproximemos-nos então, seguros e confiantes, do trono da graça. Para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, essa palavra, três versículos, mas dá para a gente ficar o final de semana inteiro, meditando só sobre esses três versículos. Impressionante. Quanto a nós, Valdênia, Dunga, Paulo Aguimarães, Helena Ribeiro, Sebastião Prudente, nosso querido Sapo. Quanto a nós. E você pode se incluir nesse nós, não sei o seu nome, mas quanto a nós. Nós, seres humanos. Quanto a nós, temos um sumo sacerdote, eminente, que atravessou os céus. Deus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firme na profissão da fé. Nós temos esse sumo sacerdote, gente. Esse sumo sacerdote existe. E ele, para existir nessa condição, ele teve que sentir o que eu sinto. Ele precisou sentir o que a Paula sente. Ele precisou experimentar. Ele quis experimentar, para o efeito total, o aproveitamento pleno do sacrifício de Jesus, que agora não precisa mais sacrificar boi, e vaca, e carneiro, nada. Para o aproveitamento total dele, o sacrifício do próprio corpo dele na cruz, ele precisou, ele quis sentir o que nós sentimos. Em tudo, em tudo. Imagina Jesus com uma diarreia. É? Ah não, Dunga, o que você está falando aí? Ele foi gente. Trinta e poucos anos. Imagina Jesus com dor de cabeça. Cansado. Medo. Imagina Jesus tendo que aprender a falar. Aprender a andar. Então, ele foi tentado. Ele foi tentado, gente. A vida toda. Mas ele não pecou. Com exceção do pecado. Então, ele entende. Por isso que hoje ele está lá. É como se fosse um advogado, gente. Veja bem. Quando um criminoso cometeu um crime, um cidadão cometeu um crime, então ele passa a ser réu. Então, nós temos o promotor, que é o acusador. Ele vai acusar, ele vai formular a acusação. E vai, perante ao juiz, ele vai acusar. Do outro lado, nós temos o advogado. Conhecedor das leis. Que vai estudar o caso daquele réu. E que vai tentar ali na lei, diminuir a pena. Ou justificar de tal forma o crime cometido, que o juiz o considere inocente. Ele vai contextualizar o crime cometido. De tal forma, usando das leis. Tentando convencer o juiz. Que ele pode dar uma pena mais branda. Veja, o advogado sabe que o réu é culpado. Ele sabe. Mas ele tenta justificar. Ele tenta diminuir a pena. Ele tenta justificar de tal forma. Olha, ele matou porque também mataram a família dele. Porque isso, porque isso. E vai nas leis, aponta até de convencer o juiz a considerar o réu. Mesmo tendo cometido aquele crime. Mas ele é inocente. Esse é o trabalho de Jesus perante nós.